Foi confirmada a morte de um bebê de 13 dias por conta de complicações causadas pela dengue. Vamos conferir essa notícia e outras num giro aqui no BG. A criança nasceu no dia 15 de abril. Em menos de uma semana, contraiu dengue e apresentou febre a partir do dia 23. A recém-nascida foi levada ao hospital, mas não resistiu. O caso aconteceu em Balneário Pissarras e a cidade do litoral norte já soma três óbitos pela doença. Uma pessoa morreu carbonizada em um carro nesse sábado em São Pedro de Alcântara. Segundo informações do corpo de bombeiros, a vítima sofreu um acidente. O carro capotou e acabou pegando fogo. A polícia militar realizou o boletim de ocorrência e busca por informações da vítima a partir da placa do veículo. Um grave acidente envolveu três veículos nesse domingo e deixou dois mortos. Conforme o corpo de bombeiros, um carro bateu de frente na lateral de outro veículo. Os jovens que estavam nesse veículo não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O acidente ocorreu em rancho queimado. E a BR-101, no trecho do Morro do Boi, ficará bloqueada para realizar a reinstalação do pórtico do radar. A interdição começa hoje, às 11h59 da noite e vai até às 2h30 da madrugada de terça. Os motoristas que trafegarem em sentido sul da rodovia, na região de Balneário Camboriú, devem ficar atentos à alteração de trânsito.